Uma modalidade que é praticada com muito entusiasmo. Por não ter coreografias ou passos difíceis, como muitas das aulas aeróbicas, o ciclismo indoor caiu no gosto de quem quer perder peso e melhorar o condicionamento cardiorrespiratório. As aulas acontecem em um grupo e simulam uma corrida de rua com a bicicleta parada. O aluno é desafiado a simular percursos de descidas, subidas e também em lugares planos. Principalmente no inverno agora, as pessoas ficam com um pouco de preguiça de vir à academia, fazer esteira, fazer um aeróbico sozinha. No spinning indoor, no bike indoor, a gente pode ir trabalhando isso em grupo. É uma modalidade muito interessante, é muito procurada nas academias e ele trabalha, aumenta muito o gasto energético. Então, com certeza, isso se torna uma aula ainda mais motivante e bem procurada pelos alunos. Pernas, glúteos e abdômen são as áreas do corpo mais trabalhadas. E o bom é que, apesar de intensos, os movimentos são de baixo impacto. Isto é, as chances de lesões são muito pequenas para quem pratica o spinning. E mesmo com o ritmo da aula aumentando, quem pratica sabe que pode sempre ir além. Atividade em grupo, ela estimula. Então, você fica olhando, você está ali morta de cansada. Aí, de repente, você olha para a tua colega do lado, ela está ali, ó. E vamos, e vamos. Então, ela te dá uma força tremenda e você termina a aula, você nem percebe o que você fez. Para sentir os resultados, são recomendadas aulas de 50 minutos, pelo menos duas vezes por semana. Com a vantagem de que nem chuva ou sol forte são empecilhos para deixar o corpo em forma. E aí E aí E aí E aí E aí